Formado por oito ou mais pessoas trajadas com roupas coloridas, os ternos de reis ou embaixadas de reis são integrados tradicionalmente por cantadores e instrumentistas que improvisam versos e trovas alusivos aos três reis magos e ao nascimento de Jesus. Em Lavras a tradição é seguida por muitos. Criada desde 96, a Associação das Embaixadas de Santos Reis e Congadas de Lavras promove há 10 anos o encontrão de polias de reis. Unir as embaixadas e as Congadas de Lavras e região, é o objetivo nosso. Segundo Walter, a intenção da Associação, além de arrecadar fundos para a construção da Igreja de Santos Reis no bairro é levar para a comunidade um pouco do significado dessa cultura. É uma maneira de manter a nossa tradição. João Vicente, organizador do encontro, fala sobre a festa. Temos uma associação que cada um faz uma parte para nós realizar as festas. O encontro teve a participação da Embaixada de Reis do Engenho da Serra. Seu Luiz, capitão da folia, falou com satisfação em poder manter viva essa cultura popular. As Embaixadas de Reis saem tudo muito bem recebido, cada um dá seu donativo. É onde está construindo essa Igreja do Santo Reis, que é uma coisa muito importante. De 23 de dezembro a 6 de janeiro, as folias saem para visitar as casas, onde se apresentam e recolhem donativos para novenas em louvor ao menino Jesus. Marungo, batião ou palhaço. Assim são chamadas aquelas pessoas que vão junto à bandeira e se vestem com máscara e roupas coloridas. A função dele é animar e brincar com as pessoas. Há 55 anos, João Maria representa essa figura tão importante na folia. Eu não estou querendo seguir mais, porque a minha idade não estou permitindo mais. Porque essa traição que a gente está fazendo, isso aí a gente faz para promessa. A gente cumpre a promessa da pessoa. A presença das crianças nas Embaixadas de Reis é cada vez maior. E elas começam bem cedo, como é o caso de Carlos Henrique, que começou a acompanhar o grupo cantando e tocando aos 3 anos de idade. Emocionado, Carlos Henrique quase nem consegue falar sobre o amor que carrega pela Embaixada de Reis. Você emociona? Fica emocionado? Está feliz de fazer parte? O encontro dos folieiros chamou a atenção de quem estava na festa. É uma festa muito importante, né? A participação das folias de reis é a festa folclórica, né? Aqui é de Lavras. O folclório brasileiro, entendeu? Eu acho que todo mundo que gosta está curtindo muito e vai curtir muito daqui para frente. É uma festa muito bonita. Muito bom. Cultura que não pode deixar acabar, né? Durante o evento, foi oferecido um almoço para os folieiros e convidados. Uma missa de confraternização também foi realizada. Uma missa de venda. Uma missa de venda. Tchau!